Sadraki, Mizaki, Yabiti e Nego Jovens que provaram que de nada sentem medo Sabedoria, sabedoria Corre inteligência, todo tempo mantendo obediência Guerreiros, assim que nós somos Como valente não se entregamos Estamos aqui, com bastante fé Sempre pronto para o que vim Não adianta reinar, não existe justiça Não pode definir uma estota como a nossa vida Mas ainda, procuramos a liberdade Cada um com seu direito de igualdade Pode nos matar, mas teremos fidelidade Se Deus é fiel, então teremos lealdade Vamos provar que a justiça ainda existe Pois é nossa honra, ainda vive O fogo, pode nos atacar Mas não, não vai quemar Nós não estamos, só sim nesse caminho No fogo, Deus vem comigo O fogo, pode nos atacar Mas não, não vai quemar Nós não estamos, só sim nesse caminho No fogo, Deus vem comigo Estátua de ouro de Nabucodonosor Se acha o maior como se fosse o senhor Só porque é rei, não quer dizer que tem poder Como qualquer outra, bem, pode morrer Você defina entre alguém com uma decisão Isso obriga alguém a ficar de um ênfro no chão Mas mil pessoas, nós não se entregamos Diante a estátua, não se curvamos Mesmo no fogo, não serei queimado Deus está aqui agora, do meu lado Com a liberdade, serei abençoado Por muito tempo, Senhor, nós estamos honrados Podem nos matar, mas teremos fidelidade Se Deus é fiel, então teremos lealdade Vamos provar que a justiça ainda existe Pois a nossa honra ainda vive O fogo, pode nos atacar Mas não, não vai quemar Nós não estamos, só sim nesse caminho No fogo, Deus vem comigo O fogo, pode nos atacar Mas não, não vai quemar Nós não, estamos, só sim nesse caminho No fogo, Deus vem comigo Se eu não fico, eu vou ser legal Lá com o seu like, se inscreve no canal Pra continuar o ego patiando Estou todo o tempo, tô na hora, melhorando Bom dia, mais uma vez Você já sabe, Rafael Mas o resto é o futuro Guaraná é o maior Tira! Tira, 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 tira